Agora nós vamos ao vivo lá para a capital, direto à redação da CBN Campo Grande. Mais uma vez eu sempre destaco aqui que a CBN Campo Grande também faz parte do grupo RCN de Comunicação, porque a Rosana Siqueira já vem chegando aqui, Rosana, que é a nossa especialista em economia, e ela fez um levantamento sobre o preço da gasolina, do etanol e também do gás, né, Rosana? Obrigado, minha querida, um abraço para você. Bom dia, bem-vindo ao TVC Agora. Bom dia, Ruth, bom dia, ouvintes, ouvintes não, desculpa, né, aos nossos telespectadores da TVC aí de Três Lagoas. Sim, realmente, hoje eu fiz um levantamento junto à Agência Nacional de Petróleo, que apontou, Ruth, que da semana passada para cá, os preços da gasolina subiram em média 3,4% só no Mato Grosso do Sul, tá? De acordo com o feito com esse levantamento que a gente fez aqui pela nossa reportagem, o valor médio do litro ficou em R$ 5,82,7 nessa semana. O menor valor foi cotado a R$ 5,68,9 aqui em Campo Grande, e o maior a R$ 6,31 lá em Dourados. O etanol, para quem pensa que o etanol está compensando, né, o etanol também teve um aumento de 2,8%. Mesmo a gente tendo muitas usinas de álcool aqui, o etanol, o preço continua subindo. O valor médio em Mato Grosso do Sul ficou em R$ 4,50 por litro, o menor custo ficou em R$ 4,29 e o maior a R$ 5,18. Agora, o que é mais complicado ainda é o gás de cozinha. O gás de cozinha, como todo mundo sabe muito bem, ele tem subido constantemente, preocupado aí as famílias, e agora o preço que a gente encontrou nessa semana aqui em Mato Grosso do Sul, o valor médio ficou em R$ 74,90 o menor preço, e o preço médio do botijão praticado no Estado, nas revendas, R$ 88,30, o menor valor em R$ 75,00 e o maior a R$ 100,00. E a tendência, Ruj, é que esses valores continuem subindo, porque você sabe que o petróleo, que esses valores aí, eles estão atrelados aí ao dólar. E o dólar, a gente tem conversado aí, que não para de subir, né? Eu estou até com medo, né? Eu estou até com medo de verdade, de quanto esse dólar vai chegar, porque todo dia a gente percebe um aumento. Agora, Rosane, deixa eu aproveitar você aqui, e eu gosto muito do jeito que você explica, do jeito que você fala tudo, você fala uma linguagem bem fácil de assimilar, porque muitas vezes a gente faz essa comparação, ah, mas está aumentando a gasolina, está aumentando o gás de cozinha, está aumentando o etanol, a gente já falou aqui outras vezes que o salário do povo não está aumentando, aumenta só uma vez por ano, e a gasolina, esses combustíveis aumentam todo mês. O poder de compra, quando a gente fala poder de compra, é o que o brasileiro está conseguindo gastar, está conseguindo fazer com o seu salário, com o que ele ganha todo mês. O poder de compra do brasileiro, proporcionalmente, também vem caindo mês a mês, né? Sim, com certeza, Rúdio. Você sabe que, recentemente, o presidente aí decretou o aumento no salário mínimo, na LDO, que ficou em R$ 1.147, mas, na verdade, para você conseguir manter uma família de quatro pessoas só na cesta básica, só o salário mínimo deveria ser, Rúdio, mais de R$ 5.300, ou seja, olha como a gente perdeu o poder de compra. A dona de casa, toda semana, vai lá no mercado, ela percebe, diariamente a gente vê aumentos, a gente está falando aqui dos preços da gasolina, mas esses preços todos, eles impactam no valor da sua compra lá dentro do mercado. A senhora vai lá fazer a compra da carne, dos produtos, tudo que chega, o valor do frete aumentou também, o valor do frete aumentou já uns 5%, e tem mais, os caminhoneiros não andam muito satisfeitos, não, eles estão prometendo paralisação aí para o final de semana, viu, Rúdio? É algo que nos preocupa também, que impacta diretamente a economia, porque a gente já viu um exemplo no passado, quando os caminhoneiros conseguiram se organizar e conseguiram paralisar, praticamente no Brasil inteiro, faltou tudo no mercado, faltou combustível, consequentemente, isso impacta também no preço, no valor final do consumidor. e mais uma vez, quem sofre lá na ponta final sou eu, é você, né, Rosana, é o consumidor, é o cidadão, né? É o consumidor. A gente quer trazer boas notícias, mas às vezes não é fácil, não. Minha querida, um abraço para você, para todo o nosso time de jornalistas. Um abraço para os nossos telespectadores aí, um bom dia. Bom dia, abração.